Fala galera de Zoscop, Douglas Gonçalves por aqui pra gente mais um dia pensar sobre a palavra de Deus E hoje eu queria falar sobre ir até o fim, ir até o fim do que nos foi proposto Mas antes de eu já pegar a palavra e mostrar um texto bíblico pra você Muita gente procurou e tinha acabado o nosso molesquinho Olha só o caderninho que a gente fez pra você anotar suas pregações, anotar seus devocionais Eu havia apresentado num vídeo, só que eu não tinha muitos aqui, acabou E aí várias pessoas ficaram sem, mas chegou, olha que legal, dentro tem uma mensagem pra você Ele é todo em branco, tá? Pra você, sem linhas, sem limites, sem barreiras Pra você ficar livre, pra você escrever da forma que você quiser Então se você quiser pedir o seu, a gente entrega aí na sua casa Vou deixar o link na descrição aqui, se você tá vendo no Facebook, vai tá na descrição desse vídeo O texto que eu queria ver com você hoje tá em Hebreus, capítulo de número 12 E olha só o que o autor de Hebreus diz Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus O autor de Hebreus compara a nossa vida a uma corrida E se você olhar o capítulo de número 11, ele vem falando dos heróis da fé E ele começa lá em Abel e vem falando sobre todos os heróis da fé Ou seja, o que ele dá a entender é que a vida é uma corrida de revezamento De que o bastão tava na mão deles e foi passando e foi passando e foi passando E finalmente foi dado a nós nesse momento O bastão tá na nossa mão e a vida é essa corrida Se você quer ir até o fim nessa corrida, se você não quer parar no meio do caminho O autor de Hebreus te ensina a olhar pra três direções A primeira direção que você precisa olhar, se você quer ir até o fim nessa corrida É, olhe pra trás Olha só o que ele diz no versículo de número 1 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha O autor de Hebreus tá fazendo referência ao que ele acabou de falar no capítulo de número 11 É como se ele estivesse falando, a história desses homens estão ao nosso redor Eles são testemunhas da forma que a gente tá vivendo Então se você quer ir até o fim nessa corrida, você precisa olhar pra trás Você precisa olhar pras histórias desses homens e se inspirar nelas Essas histórias que ficaram registradas principalmente ali no Antigo Testamento Também no Novo Testamento, os apóstolos São histórias que nos inspiram a ir além É importante a gente sempre lembrar que todos eles eram homens como a gente Eles também eram homens e também eram pecadores E a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder o pecado deles Mas registra todos, porque eles eram frágeis como a gente E viveram vidas extraordinárias Eu aconselho você a olhar pra trás A pegar a história desses homens e se inspirar nelas E não apenas nos homens que estão registrados ali na Bíblia Mas histórias talvez recentes até Por exemplo, nomes como Jonathan Edwards Nomes como Spurgeon Nomes como Martim Lutero Procure a história desses homens que vão te inspirar Olhe pra trás Um dos personagens da história que mais me inspiram John Wesley Cara, a história desse homem Nos faz ir além daquilo que a gente está fazendo Se você quer ir até o fim nessa corrida Olhe pra trás Mas não apenas olhar pra trás O autor de Hebreus nos ensina a olhar pra cima Olha só o que ele diz Verso de número 2 do capítulo 12 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Nós precisamos estar com os olhos fixos nele Pra conseguir continuar correndo essa corrida Na verdade, sem ele, gente Nada podemos fazer Na verdade, sem ele somos paralíticos Nós somos paralisados Ele é o autor da nossa fé E ele é o consumador da nossa fé Ele é o ponto de partida Ele é a estrada que nós estamos correndo E ele é a chegada É tudo ele Então, o momento que a gente tira os olhos de Jesus Nós somos interrompidos na nossa corrida O que eu tenho entendido É que pecado, gente É um sintoma Pecado não é o maior problema Pecado aponta pro maior problema E qual é o maior problema? Você não está com os olhos em Jesus Ou você nunca ouviu Ou você tirou os olhos dele E quando a gente tira os olhos dele A gente começa a perder as forças E começa a sucumbir ao pecado E começa a se entregar ao pecado Por quê? Porque você tirou os olhos dele A única forma de nos livrarmos Daquilo que nos atrapalha na corrida É estar com os olhos fixados nele Lute Se esforce Faça tudo o que você puder Pra não tirar os olhos dele É, pense nele Durante o máximo de tempo Que você consegue no seu dia De forma prática Ore Ouça louvores Ouça pregações Leia a bíblia Leia livros Vá a cultos Discipulados Células Cara Tudo que você puder fazer Que está relacionado a ele Faça Tira tempo com ele Faça seu devocional Pense nele Coloque seus olhos E seus pensamentos Fixos nele Olhe pra cima Agora Além de olhar pra trás E olhar pra cima O autor de Hebreus Também nos instrui A olhar pra frente Olha só o que ele diz Ainda no verso 2 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador Da nossa fé Ele pela alegria Que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se À direita Do trono de Deus O autor de Hebreus Está nos ensinando Qual foi o grande segredo De Jesus Pra ir até o fim Nessa corrida Ele olhava pra frente Ele olhava Pra o prêmio Que Deus propôs pra ele Que o Pai propôs pra ele E ele o tempo todo Com os olhos fixos No prêmio Na promessa Ele conseguiu Suportar Todo o sofrimento Às vezes a gente tem medo De falar Esse negócio de prêmio Acha não A vida com Jesus Tem que ser desinteressado Você não pode Estar pensando em nada Cara Mas quando o prêmio É a plena comunhão Com ele Isso não é egoísmo Você pode viver assim Olhando pro prêmio Porque Cristo viveu Olhando pro prêmio E o prêmio É ele O prêmio É comunhão com ele O prêmio É viver eternamente Com ele É estar no reino dele O grande problema É que muitas pessoas Estão pregando um prêmio Aqui De você Olha Faz pensando No que você vai ganhar Aqui E aí muitas vezes A pessoa passa a amar Mais ainda esse mundo Por causa do prêmio Que Deus vai dar O que o autor Hebreus Está te ensinando É olhar pra frente Mas muito pra frente É o prêmio Que Deus tem preparado Pra você É o prêmio Que nós vamos receber Quando nós nos encontrarmos Com ele Você crê nessa parada? A vida é essa corrida Essa corrida de revezamento E o bastão Está na minha mão E o bastão Está na sua mão E se a gente Quer ir até o fim Olha pra trás Pra aqueles que correram Antes de nós Olha pra cima O autor e consumador Da nossa fé Jesus Cristo E olha pra frente O prêmio Que o Pai Tem preparado pra você Se você gostou desse vídeo Se ele abençoou sua vida Eu vou pedir pra você Fazer algumas coisas Antes de você fechar o vídeo E ir pra outro Presta atenção Curte esse vídeo Porque o YouTube Divulga mais Com mais curtidas Comenta Quanto mais comentários Ele entende Que é um vídeo relevante E ele divulga mais E terceiro Compartilha Coloca nas suas redes sociais Coloca nos seus grupos De whatsapp Coloca em tudo Que você tiver Fala pros seus amigos Cara Vamos espalhar Essa mensagem Essa mensagem Do evangelho Vamos espalhar ela Então divulga Pra todo lado E também você pode Deixar seu comentário Com o assunto Que você quer que a gente Aborde A gente está sempre atrás De novas demandas De vocês Deus abençoe sua vida E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus E não se esqueça